10 horas e 19 minutos, mande você também a sua participação, DDD 86-2107-3003, 2107-3003. Olha, nós tivemos ontem pela tarde a polícia deflagrando a nona fase da operação Interditados, operação essa que não se reservou apenas a Teresina, mas também esteve em outros municípios, como Campo Maior, Castelo do Piauí, Pedro II e Regeneração. Só em Teresina foram 15 mandados de busca e apreensão e outras 4 lojas fechadas nos outros municípios piauiense. Sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui nos estúdios o delegado Matheus Anatta, vai trazer mais informações para a gente sobre esta nona fase da operação Interditados. Delegado, muito bom dia, seja bem-vindo ao programa. Bom dia, Hélder, e a todas as pessoas que estão nos assistindo, Notícias da Boa. Muito bem, eu queria já iniciar a nossa entrevista, delegado. O senhor trazendo detalhes sobre como os senhores chegaram nos endereços dessas pessoas, ou se estas pessoas que foram presas, essas lojas que foram fechadas, se elas já haviam sido fechadas em outras oportunidades, ou se são novas. Então, ontem nós deflagramos a Operação Interditados 9, que foi a maior fase da Operação Interditados já feita aqui no estado do Piauí. 17 lojas foram alvos, 13 em Teresina e 4 no interior do estado. No interior, tivemos em Campo Maior, Pedro II, Regeneração e Castelo do Piauí. Dessas 17 lojas, 15 tiveram suspensa temporariamente suas atividades econômicas. Cinco empresários tiveram a prisão preventiva decretada pelo fato de serem reincidentes já na prática da receptação qualificada, que é quando você compra um celular com restrição e faz a revenda desse celular. Então, foi um grande sucesso. Inclusive, em Campo Maior, numa das lojas, nós conseguimos encontrar três celulares roubados dentro da loja. A proprietária foi presa em flagrante e foi confeccionado o flagrante pelo crime de receptação qualificada. Aqui em Teresina, também nós encontramos celulares roubados em algumas das lojas que foram alvo. E uma das lojas, especificamente, que foi feita ontem, ela já tinha sido alvo em operações interditadas passadas. O proprietário dessa loja, que é uma grande assistência técnica, ele continua preso preventivamente e ontem nós cumprimos um novo mandado de prisão contra a sua pessoa. Então, a operação foi um grande sucesso. Nós tivemos, ao longo deste ano, essas nove fases. Ontem tivemos a última. Delegado, quantos celulares já conseguiram ser recuperados pela polícia nesse trabalho? Nesse trabalho do projeto de celulares, que ele compreende as blitz, onde nós fizemos a verificação dos e-mails das pessoas que são abordadas. O segundo viés é as intimações em massa, onde nós fizemos as intimações de pessoas que estão na posse de celulares com restrição. E essa intimação é para elas entregarem na secretaria. O terceiro viés são as operações interditadas, que tem como alvo lojas físicas ou virtuais que fazem a compra de celulares roubados e a posterior revenda. Então, com esses três viés, nós conseguimos recuperar aproximadamente 3 mil celulares. Fizemos mais de 1.100 procedimentos de receptação culposa de pessoas que estavam na posse de celulares com restrição. Fizemos mais de 4 mil intimações. Delegado, para quem está chegando agora na 90.3, está nos acompanhando pelo canal 20.1, nós estamos recebendo aqui nos estúdios o delegado Matheus Anatta, que é superintendente de operações integradas. Ontem a polícia deflagrou a nona fase da operação interditados. Delegado, eu queria saber do senhor agora qual é o principal modus operandi da chegada desses celulares para essas lojas. São pessoas aleatórias que fazem esses furtos e roubos em Teresina, nos outros municípios e vão buscar essas lojas para fazer a entrega por um menor valor e aí a empresa vai e faz a venda como se fosse um produto que tivesse procedência? Ou tem uma certa organização criminosa, tem um maior cuidado ali como se fosse realmente uma empresa do crime? Nas diversas fases que nós verificamos na operação interditados, alguns dos empresários nós indiciamos pela associação criminosa, pois nós verificamos que tinha as pessoas que faziam roubo dos celulares e que esse empresário recebia esses celulares com restrição. Os demais empresários que foram alvos, nós verificamos que eles compram os celulares tanto aqui de Teresina como do interior do estado, celulares roubados. Tanto é verdade que depois dessas operações interditadas nós tivemos uma diminuição de quase 40% no número de roubo e furto de celulares em Teresina e 31% no número de roubo e furto de celulares no estado do Piauí. E é importante frisar que o Piauí tem sido o estado brasileiro que mais diminuiu o número de roubo e furto de celulares. Nós tivemos uma diminuição drástica e quem ganha com isso é o cidadão piauiense. Nós tivemos, pelos dados apontados, só no passado, delegado, quase um milhão de celulares furtados ou roubados, isso em todo o território nacional. Tivemos ontem até mesmo o lançamento de um aplicativo, o celular seguro. Como é que você vê a importância dessa iniciativa por parte do governo com o objetivo de talvez trazer mais facilidade para o trabalho dos senhores? Esse aplicativo que foi lançado ontem, nós temos que verificar como vai funcionar na prática. Tem pontos positivos, tem pontos negativos. Os pontos positivos é que, segundo o secretário do Ministério da Justiça, através de um botão de um clique, você consegue impedir que seja feito qualquer transferência ou movimentação bancária em nome da vítima que teve o celular subtraído. O ponto negativo que nós verificamos é que o celular vai se tornar inutilizável. Então, o celular se tornando inutilizável, não terá mais como nós recuperar esse celular. Então, deve mudar um pouco a dinâmica desse mercado. Os celulares, eles devem, os empresários devem se adequar, devem começar a comprar mais peças de celulares. Muito bem, então, delegado Matheus Anata, muito obrigado pela sua participação. Excelente trabalho para o senhor aí nos últimos dias desse ano e um bom 2024. Muito obrigado, quero desejar a todas as pessoas que estão nos assistindo um feliz Natal e um próspero ano novo. São 7 horas e 27 minutos, eu vou ao primeiro intervalo comercial. Na volta, nós continuamos com muito mais informação aqui no Notícias da Boa com o Aldo Felipe. Eu volto já. Eu vou ao primeiro intervalo comercial.